Música Treone, Parreirito e Xonadão, o trio do Brasil! Música Recordando os velhos tempos, uma música linda, linda! Num lugar longe, bem longe, lá no alto da colina Música Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher, quanto mais a gente tem, quanto mais a gente quer Música Amanhã estou gostando da empregada, e cada dia que passa eu gosto mais Não é por ter casa de roupa lavada, nem tão pouco pela comida que ela faz Música Quando a gente ama qualquer coisa serve Música 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 Eu vi uma linda mulher doze rádio Fiquei louco, que coisa gostosa e tão feminista Peguei a cabeça, pulei na piscina Então me lembrei, não sabia nada Eu vou dar um jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Eu vou dar um jeito de ficar com ela Eu achei a tampa da minha panela Toda cama tem um colchão Todo sapato tem um pé Toda porteira é um morão Todo ioiô tem um cordão Toda Maria tem um pé Comigo não é diferente Quero minha felicidade Acho que eu já sei direito Eu só vi o nível de jeito Eu achei minha cara pesada Eu vou dar um jeito de ficar com ela Na hora que quebrar a cara vai me dar razão E descobrir que ele é só ilusão É linda a canção aí, fica nova As palavras se calaram entre a gente Já não sentamos mais pra sentir Almoço e janto em horários diferentes Pra evitar mais uma briga com você Você já não vai ter Você já não vai ter tão solo de beleza E às vezes que se arruma já não é pra mim Eu posso ver em seu olhar tanta tristeza Nos separando feito muro de Berlim Confesso que eu tô com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta E o amor sempre quem tem razão É o que vai sair perdendo Através dessa parede Eu escutei você chorando ontem E vamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte É uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? Confesso que eu tô com medo Mas nenhum de nós ergueu o dedo Pra salvar essa paixão que está morrendo O que passou já não importa É como água de rio nunca volta No amor sempre quem tem razão É o que vai sair perdendo Através dessa parede Eu escutei você chorando ontem Estamos morrendo de sede A dois metros e meio da fonte Deu uma chance pra nós dois A gente ainda pode ser feliz E aí, o que você me diz? E aí, o que você me diz?